A CIDADE NO BRASIL 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 Pensamento positivo Decisão brilhante Mantenha o foco na batalha Minhas táticas são brilhantes Perder não é uma opção Shhh, tô carregando meu laser Continue, adoro alvos em movimento Isso vai fazer cócegas Caíram na luta errada Acha que estou blefando? Como tirar doce de criança? É o fim da linha Foi só um tirinho de leve Agora é a minha vez Pode vir A CIDADE NO BRASIL Corfen Agora é o fim da linha Legenda Adriana Zanotto 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 Tem que aguardar Legenda Adriana Zanotto Tata, Nintendo Marcel, moderadores por gentileza, voadores sem limites, pessoal que está aí. Vamos fazer então o link de votação para estudar aí quatro ativos digitais. Vamos. Isso. Enquanto isso, quem bateu a meta aí para eu botar o ET, pelo menos, quem bateu a meta hoje, quem está de meta batida, bota aí. Meta batida, bota lendário. Você que bateu a meta hoje, eu não operei, estou de fora da Play, não estou operando. Então, você está lendário. Você se tornou lendário. 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 Vitória. Vitória. O tipo de operações que vocês fizeram foram operações de scalping e day trade? Confirma, hein? Estão de ET? Meta batida? ET. Vitória. 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 e parabéns quem bateu a meta e deixe um recado novamente atitude as pessoas aí que tiveram perdas hoje tá respirem parem por um tempo a zona Farias boa o grande gui Sidney Elias e aqui é o Batman Trader estou sem minha fantasia do Batman Boa noite Aeros Alvin obrigado rolof já tirou a dúvida do do colega lá é muita sombra né imaginei e a Lidiane eu até estava não te escutei para não operar por esses dias e me lasquei de ontem para hoje olha aí ó e hoje Leonardo Regis Jorge Fernando tem o link da votação se não estudar as quatro criptomoedas votem pelo link Obrigado Adriano Obrigado Tata moderadores 94 mercado já abriu e já está abrindo em queda nós vamos registrar aqui e já vão visitar nova mínima de cara já vão renovar a mínima aí vamos ficar atentos ele caso já abrindo em queda já perdeu a linha de RTA vamos só registrar aqui e a máxima mínima e o fechamento que é igual a abertura a amplitude repito qual é a amplitude mesmo põe no chat por gentileza coloque de forma organizada a amplitude do 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 Bitcoin 498 dólares fazer o etéreo o etéreo também trabalhando já a linha de tendência e essa vela do etéreo é maravilhosa vamos ver se não vai desconfigurar né na perda da mínima e ela tem um nome só falta confirmar né vou ver a amplitude do etéreo também eu apaguei errado perdão a música de fundo está ok minha voz está agradável ao ouvido de vocês e eu estou gritando com vocês e o delay vamos lá então tá preparando aqui vamos ver amplitude e 1882 menos 1821 61 dólares de amplitude o etéreo 61 dólares de amplitude contra 498 dólares de amplitude do Bitcoin o eterno conseguiu ser mais forte observem a vela do gráfico diário do Bitcoin foi uma vela de queda a e a vela do gráfico diário do etéreo e foi uma vela de alta e essa vela nessa posição do gráfico por estar entre 50 e 61 ela tem a formação do padrão dela tá lembrando que nós ainda podemos ter eliminação de Plankton para depois é a tomada aqui vamos prestar atenção no mercado então essa vela no etéreo essas duas velas elas formam padrão que padrão de vela é esse e essas duas velas aqui no gráfico do etéreo gráfico diário naquela posição que está e 400 pessoas 181 likes já cabe lá e que a gente o frio tá aqui então aproveite ó para se aquecer e deu like é uma mulher grávida de alta a confirmar exatamente mulher grávida de alta a confirmar tá então a partir de agora já podemos começar nossos estudos já estamos aqui com o nosso mapeamento do gráfico diário tanto do Bitcoin quanto do etéreo essa máxima tem que tirar fora amplitude diminuiu o mercado trabalhando já vindo buscar a mínima aí ó olha o Bitcoin Bitcoin já querendo bater mínima mínima 122 agora eu vou te colocar aqui para a gente acompanhar o book e o book is on the table olha o gráfico olha lá tá querendo bater a mínima 120 olha a velocidade da queda lá vem o vendedor pomposo tem renovar mínima ali e já querendo bater mínima se perder tem buraco não tem muita defesa compradora tem muita defesa compradora nesses níveis de preço já abrindo em queda 0,30 de queda contra 0,57 de queda para o etéreo olha a batida do players já na abertura vamos ficar de olho ali o vendedor dominando Marquinho na área galera olha o Marco Véi olha ele olha ele olha ele olha ele olha ele Marco Véi chegando pode vir Marcos lá vem o Marcos descendo o morro da sua ovelina olha a batida no 100 olha a velocidade da batida já perdeu a mínima no dia anterior já vieram rapidamente testar a mínima aqui hein olha a defesa não tem defesa olha só 23,080 ficar tentando defender ali não levar hein não conseguiu levar agora a briga assada vai estar no 23 mil a briga assada vai estar no 23 mil vamos tentar gerar acúmulo nessa região de preço trabalharam muito 24 mil hein trabalharam muito 24 mil agora a batida foi a 23 bateram 23,060 bateu e voltou rápido olha a velocidade como eu falei tinha muita defesa aqui gente muita defesa vão tentar de novo é pedreira aqui pro vendedor 23,090 agora olha no lance hein foi só um tirinho de leve hein olha no lance olha aí 9,10 já rolou amplitude se perder a mínima vai mais ó bateria 57 olha a velocidade do book nesse 23 mil 23,040 agora 0,50 0,65 de queda logo na abertura fazendo amplitude abrindo amplitude abrindo amplitude primeira faixa de abertura aí bateria 39 hein bateria 39 100 dólares já na primeira vela do 10 hein eita pessoal pensa comigo 24 horas pra trabalhar 498 dólares e 10 minutos para trabalhar 100 dólares aí aí vamos ter direção e volume né é olha a velocidade 23,040 BTC descendo o morro da vossa ovelina foi só um tirinho de leve galera continue continue adoro alvos em movimento isso vai fazer cócegas caíram na luta errada acha que estou blefando como tirar doce de criança é o fim da linha foi só um tirinho de leve agora é a minha vez pode vir boa volume direção e preço exatamente Maria soltar o ursão soltar o ursão 23 mil dólares vão cutucar ali hein vão cutucar tem equilíbrio ali no 23 tem equilíbrio no 23 0,90 de queda para o Ethereum 0,68 de queda para o Bitcoin já na abertura ficar descarregando aí onde está o suporte não vejo suporte nenhum aí o mais perto é chapéu da bruxa né 22,650 o mais perto é esse chapéu da bruxa aqui ó 22,650 e depois o 22,400 são as mínimas anteriores ali olha a batida o comprador no 23 já ficou fervoroso ali já botaram o ordem no book para ver tubarão nervoso já tem ordem no book para ver tubarão nervoso tem compra no 23 23,02 hein para não botar número redondo hein o player colocando a compra no 23,000 0,02 para não botar num número redondo cara essas crenças senhor amado criadas lá no passado lida em livros e livros da época é ó a volta já rompeu a mínima tá fazendo nova mínima agora bateram 80 dólares na mínima amplitude de 100 dólares nos primeiros 10 minutos deu 490 o dia todo pô para dar agora em em 14 minutos 100 166 em 14 minutos 166 dólares já viram isso ficou 24 horas para 498 direção vai mexer vai mexer e já tá mexendo o preço já com 160 dólares aí de diferença 154 de queda bater na 20 mil tem defesa lá a defesa do bola né a defesa do bola é compra ou venda só o pica-pau sabe é onde está o popote The Mad vai subir vai descer vamos ver como é que vai ser a reação dos players ali 23,070 bateram a 20 vão tentar de novo 21,14 agora mercado é vendedor por enquanto exatamente quem está chegando seja bem-vindo fica à vontade neste momento nós estamos assistindo o Bitcoin no gráfico de 10 minutos certo fazendo aqui a narrativa da movimentação do preço e fazendo também a leitura e o estudo dele acompanhando aqui um olhinho o Ethereum que está 18,33 agora 0,73 de queda contra 0,55 do Bitcoin a leitura para vocês terem uma ideia e vocês terem os olhinhos direcionados ela é feita a leitura é feita observando esse movimento do preço lá de cima nessa direção eu estou botando as setas aqui e também observando este camaradinho aqui certo e o Ethereum nós estamos observando aqui em cima tá para vocês verem aonde que eu estou é lendo nessa ordem tá lê aqui lê aqui lê aqui e depois toda essa parte aqui de tape reading isso eu arrumei as setas lá botei mais para cima toda essa parte de tape reading é reproduzida no gráfico tá então eu pergunto a vocês o que sai antes a leitura do tape reading ou a plotagem no gráfico ah que pergunta hein que pergunta cabulosa essa hein é o que vem antes o número ou a plotagem gala gala já vou ver gala já vou botar gala aqui do lado ó há pedidos como falei para o colega gala games que eu falei que ia ajudar ele man a história de gala games é a seguinte ah até que tá nossa ó gala games é o seguinte isso aqui o que nós temos em gala games aqui na minha esquerda aqui tá gala dá pra ver bem aqui do lado esquerdo né isso dá ó fundos ascendentes aqui certo então nós temos que aguardar o preço chegar aqui nessa região aqui por enquanto tá então gala games gráfico diário é sábio assistir tá fazendo retração né neste momento o gala games está em processo de retração de preço e tá em 5061 ó aqui já é a faixa de gaza aqui já é a faixa de gaza tá então já vai ter a ação do preço aqui pra ver se vai ficar trabalhando isso aqui se por ventura perder o 61 vamos na LTA e depois lá no fundo duplo se por ventura parar por aqui e começar a Alta teremos o start de Onda 3 nesse cenário a Onda 3 ela vai estar lá no 0,08 centes por enquanto quando nós estamos com o preço entre 50 e 61 nós chamamos isso de faixa de gaza é briga é treta forte aí eu pergunto a vocês dá pra operar pelo gráfico diário fazer um swing trade nessa condição aqui sim ou não o hold sim Claudinier hold sim até porque Gala Games é uma empresa de jogos uma empresa de desenvolvimento de jogos é uma empresa de desenvolvimento de jogos então sim então por enquanto aqui é sabe assistir ó tô de novo lá beleza estudar do Gala aí pro colega boa voltando aqui vão querer levar a mínima lá vão querer levar 23 mil olha a batida vamos ver se vocês levam 100 dólares lá hein olha a batida a velocidade da venda marquito na área galera olha o marco velho aí hein marco velho pomposo olha o comprador tentando defender olha a velocidade da compra o vendedor vem passivo e o comprador vem carregando pra não deixar levar lá hein é olha no lance olha ele olha ele olha ele pra trás macaquinho pra trás pra trás macaquinho precisamos pensar direitinho entendi é estaremos atentos foi só um tirinho foi só um tirinho de leve agora é chega na batida do player mais uma vez tentando defender ali muitas compras nessa região de preço e o vendedor socando olha o vendedor atento olha a quantidade de compras no 23 mil a defesa é forte no 23 do comprador bateu a 23 mil 003 não pegou a ordem do cara agora pegou vai pegar a ordem do cara aqui no 2 vai pegar a ordem dele pô pegou aí dá uma escorregadinha o comprador foi firme ali no 23 foi vamos bater vamos bater vai deixar o cara no calor novas olha lá vamos deixar o cara no calor bateram até 62 já já bateu 50 dólares do 23 zero quase 1% de queda já fortíssimas vendas aí o Ethereum já renovando mínima Bitcoin renovando mínima 22,950 a defesa está no 22,600 está no caminho mercado já abrindo forte as vendas bateram quase 22,940 ali olha a velocidade abaixo do 23 como o vendedor se esnoba ele fica esnob o vendedor é o ursinho fica loucão fica fica olha o Marco vem aí galera é dominando essa play pode vir Marco lá vem o Marcos descendo o morro da vossa ovelina 22,990 22,990 dólares bater e bater o forte eu quero ver se o S&P está acompanhando o alarme aí bater o 15 bater o 14 12 bater 900 900 agora até o alarme tocou é boa noite quem está chegando seja bem-vindo 440 pessoas quantos votos já o S&P parado obrigado KNK eu tinha que ir lá ver né mas eu prefiro ficar acompanhando aqui 42 votos primeiro lugar Polkadot segundo lugar BNB em terceiro lugar Link em quarto lugar SLP pensem bem sobre SLP ali galera aproveita para votar obrigado Clems Fernando pessoal que está chegando Lotst at base 1814 1813 o Ethereum matéria 22.875 22.875 agora observe comigo que eu estava comentando com vocês em 23 minutos os caras geraram uma amplitude em 23 minutos uma amplitude de 316 dólares e nas últimas 24 horas o mercado andou 498 dólares tá como que está o S&P é o ursinho desistiu de hibernar novamente né antes de o Soares como está padrinho vendedores muito fortes aqui bateram até o 22.875 falei que eles iam dar calor no cara da compra lá é bateram e bateram bem 6 minutos para fechar a vela do 10 já renovando mínima já cravando nova mínima aí o Bitcoin parabéns a Dilson parabéns pela operação quem pegou a venda pegou bem tendência do diário é de queda né boa KNK como que está o S&P por gentileza boa noite Caio Normando quem não quem não deu like vai perder dinheiro boa Caio boa Ricardo Barros até o 600 né Barros isso estamos assistindo o gráfico do 10 minutos acompanhando a movimentação do Bitcoin neste momento está em queda o vendedor está dominando a play ursinho né ursinho marco velho dominando a play agora está tentando devolver o comprador está tentando devolver um pouquinho essa região toda é uma região de compra por isso que abaixo do 23 mil o vendedor se anima tá o vendedor se anima abaixo do 23 mil por isso que vai rápido porque o vendedor fica animado abaixo do 23 boa noite tranquilo e sereno comprado Alain sério mesmo comprado Alain aí S&P com 0,15 de queda obrigado Heraldo não teve discrepância lá né boa noite Luciano até porque o Bitcoin e o S&P já não estão mais conversando há um tempo estamos ficando de olho isso aí boa noite Felipe Calaça chegou boa vamos passando as notícias no chat enquanto isso eu vou lendo para não sair da tela aqui gente 9,25 agora boa noite boa noite Lipinho velho seja bem-vindo Lipinho pessoal tem que votar aí vamos estudar quatro ativos digitais dedo no like vamos votar obrigado obrigado Tata tendência de alta no gráfico diário como assim né a gente estudou ontem Alain da onde que tem tendência de alta no gráfico diário né estudamos ontem qual era a tendência do diário ontem alta ou baixa a tendência do diário antes de ontem alta ou baixa boa noite Elton Balejo seja bem-vindo parabéns Eli Oliveira Johnny Anthony pessoal pegando bem as vendas aí boa noite Abisai Trix Ricardo Barros exatamente Ricardo BTC faz tempo que está demonstrando fraqueza SP subiu muito BTC não acompanhou o exato Alex Saibel VIX está subindo olha aí 470 pessoas 252 likes estamos acompanhando o Bitcoin gráfico do 10 minutos perdeu a mínima do dia anterior se afastou da abertura bastante perdeu os 23 mil está trabalhando abaixo dos 23 mil o comprador tentando levar aqui para ver se devolve o 23 né porque tem muita compra abaixo dos 23 o vendedor domina tá então se por ventura o preço continuar andando abaixo de 23 mil vamos ter mais queda e vamos levar o preço a 22.600 e depois 22.400 dólares tá aqui no gráfico de 10 minutos vamos fazer um pouco de estudo de análise técnica e gráfica aqui em cima por gentileza lá em cima na seta é topo ou fundo parabéns Diego Solana foi boa Solana hoje né é e você teve o crash da HUSD uma stablecoin da Huobi olha aí ó e dá-lhe golpe beleza Batman boa e você tem notícia em cima dessa queda deve ter sim já vão saber e aqui eu tenho outro topo esses topos são o que? topos ascendentes topos descendentes ó Lost at Base tá caindo quantos porcento caindo demais não ajuda a gente né é ô Lipinho velho seja bem-vindo Lipinho obrigado pela presença pelo carinho é um prazer ter você conosco mas você pode conversar conosco sem usar a caixa alta por gentileza comprar aqui seria uma boa? se eu disser pra você que sim e você entrar e der errado quem que você vai culpar? quem que você vai falar mal? hein? eu disser pra você compra agora cara e der errado o que que você vai falar aí afora? ah porque o canal ao vivo Bitcoin porque o Anderson falou pra eu comprar e o preço caiu e deu errado então a culpa é de quem? é men fica esperto aí tio é sabe assistir boa esses topos são descendentes né o que que nós temos então aqui? é sabe estudar gente é ó o que que nós temos aqui? topos descendentes né então ele já gerou o que? uma linha de tendência de baixa né e pra que que serve uma linha de tendência de baixa? assim os fraldinhas também já vão pegando aí vamos de amor no chat já já Nasdaq está apenas com 0,10 de queda nos futuros obrigado Heraldo Matheus Gonçalves usar média de 20 para vender agora neste momento seria o ideal ô louco Matheus está chegando agora né muitas pessoas novas aí na quinta-feira tá me parecendo sexta-feira as perguntas são tipo assim né as perguntas são assim onde eu compro onde eu vendo a média móvel se eu entrar nela vai dar dinheiro meninos e meninas respirem respirem assistam é sábio assistir quem está aqui pela primeira vez coloca eu no chat é pessoal fica louco com o BTC em queda exatamente Rafa Mr. A Espiões no chat com certeza exatamente é sábio assistir boa noite Almir Mari seja bem-vindo BTC sem força para subir estes dias e com a liquidez para baixo não poderia adotar coisa exatamente Almir muito obrigado a tendência é de queda gente parabéns Lucas Olá Bipili maravilha estamos 500 pessoas 270 likes capricha nos likes Maurício Nunes seja bem-vindo Maurício primeira vez aqui Maurício muitas pessoas novas Hércules Guimarães primeira vez aqui pessoal saudações aos novatos chegando aí Antigrame Domingos Hércules Guimarães Maurício Nunes Sidney Rodrigues boa noite Teuzê seja bem-vindo primeira vez também saudações Margem Engenharia como está boa noite para você que está chegando agora seja muito bem-vindo fique à vontade é um prazer estar na presença de vocês meu nome é Anderson Luiz da Silva eu tenho 45 anos eu falo a partir da minha essência eu estou em paz comigo mesmo me sinto confiante tranquilo e seguro de mim mesmo estou no mercado financeiro desde 2013 com operações de compra e venda no mercado certo? atualmente nosso objetivo aqui é fomentar novas culturas a todos os brasileiros fazendo estudos de análise técnica e gráfica no processo no processo dos estudos de análise técnica e gráfica nós usamos a identificação de topos e fundos LTA LTB canais faixa de registração ondas de heliote FIBO suporte de resistência e também figuras gráficas qual é o nome desse indicador que você observa o volume de compras? aqui não tem indicador de volume aqui colega na tela não tem indicador de volume deixa eu botar um volume aqui pronto agora sim aquilo lá chama-se livro de ofertas agora eu tenho indicador de volume aqui ó dizendo que tem bastante volume neste momento ó o volume está aumentando vem aumentando gradativamente desde a abertura né ele já veio perdendo a abertura com volume diminui um pouquinho agora estamos com volume na play novamente volume de queda tá por enquanto vou ler as notícias sim boa noite Fernando Pérez boa noite Anderson a costadinha na orelha esquerda na abertura foi sinal de venda certo certo Fernando Pérez exatamente meu garotão ai ai tem volume scalp é mais arriscado do que swing position sim o risco é maior são feitas mais operações né a bandeira do semanal está sendo desenrolada está valendo a bandeira já vamos estudar boa noite Júcio Rodrigues Fabriciano Salles seja bem-vindo obrigado Alain estamos juntos exatamente Sidney se for para longo prazo 2024 e em diante TTC está na promoção se for para pagar a conta da internet no fim do mês esquece exatamente isso Sidney obrigado boa noite Rick como está War Music tranquilo quanto tempo saudades Haroldo Leônidas obrigado Maria Santana Tom Leandro Pinto Laurindo Fábio Fernandes é muito tarde é muito tarde para eles assistirem já temos 68 votos gente os estudos começam com 100 votos obrigado Tata Olívan Benavides pessoal estamos com um link para vocês votarem no ativo que vocês querem que seja estudado boleto King Floor boleta positiva André Machado usa fielmente média de 20 para operar então o André Machado o ogro o ogro de Wall Street o André Machado uma pessoa maravilhosa um excelente professor altamente profissional certo? se você aprendeu com ele esse método operantes use ele a seu favor certo? e fique à vontade né? é eu sempre gosto de brincar é uma analogia tá? cor amor dupla sertaneja e média móvel não se discute cada um tem a sua e opera do jeito que ele convém certo? boa 22.875 agora Bitcoin já bateu 1,16 de queda já na abertura aí se enrolou 300 dólares a abertura de ontem foi de 498 total né? ó o King Floor diretamente dos Estados Unidos Alexander Gomes Felipe Plácido Amalão Music perdão gostaria de saber o nome desse indicador que fica do lado direito da sua tela esses que aparecem em torres azul e vermelho que apontam aqui esses aqui né? isso aqui esse camaradinho aqui meu estimado chama-se livro de ofertas o livro de ofertas nada mais é onde os compradores colocam ordens de compra que fica em azul e os vendedores colocam ordens de venda tá? chama-se livro de ofertas entendido né? livro de ofertas é um recurso pra você ver onde está sendo ofertados ali Portugal diretamente de portugal ó obrigado Jean noventimoku é fantástico José Wilson boa noite boa parabéns Regina Noronha como está? ou a gente chama de book de ofertas estamos juntos né? boa noite pra vocês gente tchau boa aula pra todos gratidão obrigado Alain respira tranquilo e sereno né? eu vou ter o stop lá obrigado Marco Custódio Paulo José quantos votos já tem pra gente estudar os ativos digitais? obrigado Regina meu professor amado você é especial Deus abençoe você também Regina muito obrigado exatamente Luiz Adelino Oliveira de Souza estão batendo e batendo forte 38 minutos de mercado os caras já bateram aí quase 400 dólares rapidamente 310 dólares já está cutucando a mínima de novo a mínima foi feita agora há pouco o cara que comprou os 23 mil já vai ter que se preparar ali para os 22.800 e vamos ver os 22.600 exatamente Geraldo vivendo e aprendendo é foco, força e fé Alain por favor é o nome dessa música está tocando agora chama-se Runaways Runaways beleza Deus fechou fechou o passado já passou o presente está vivo e o futuro é brilhante ele disse assim se eu tivesse deixado minha posição de shot no A da 59 estaria bem demais fechei no 55 tá agora e se fosse ao contrário entendeu então não tem esse e se e se eu tivesse esperado e se eu tivesse ficado e se eu tivesse esperado e se eu tivesse ficado cara esquece 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 receba 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 fique contente e feliz com o que você recebeu feliz tá ônibus passa toda hora tipo eu operei dólar mini dólar durante muito tempo eu operei mini dólar durante muito tempo então tinha posições em dólares certo tinha posições em dólares eu tinha dólar comprado quando estava 3 e 20 aí imagina se ver na minha cabeça olha a minha frustração olha a minha frustração né se eu tivesse dito assim se eu tivesse a minha posição de dólar a 3 e 20 tá entendendo viu que bacana obrigado juba boa obrigado padrinho graças ao pai receba se meu pai fosse melhor eu teria duas mães Rafael por que mesmo obrigado Almir 480 pessoas 305 likes capricho nos likes boa noite Rodrigo chegou o Marco Véi tá paradinho perto da mínima Marco Véi parou o vento aqui agora perto da mínima aqui parou o vento os caras bateram durante 41 minutos bateram durante olha só como parou o vento parou mesmo ou tem alguma coisa até ver aqui peraí parou o vento literalmente dá uma olhada aí parou parou aqui deu uma travadinha aqui é agora voltou agora voltou 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 tava olhando aqui voltou 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 474 pessoas acompanhando o gráfico 10 minutos o despejo do Bitcoin aí 22890 é o preço cutucou 875 suporte tendo 22600 depois o 400 aí teremos praticamente mil dólares tá se for no 400 teremos mil dólares da última máxima ali do movimento tá na metade do caminho em 1200 dólares da última máxima depois da faixa parou o vento aí parou o vento bateram e bateram rápido bateram forte vendedor dominando no início dessa play quem está chegando está aqui para a primeira vez seja muito bem-vindo fique à vontade neste momento estamos no gráfico de 10 minutos do Bitcoin acompanhando a movimentação do preço o preço está rápido vamos fazer a leitura quantos votos temos 106 votos polkadot então polkadot é o primeiro ativo boa noite Rogério Stenmeyer seja bem-vinda 21h43 tem que esperar a vela terminar é parou o vento vamos ver se vai ser fundo duplo aí no 10 o comprador já ficou muito forte na região místel estocado semanal é relevante não já vamos estudar então agora o triple screen pessoal presta atenção presta atenção deixa agora o preço andar vamos estudar vou botar aqui do ladinho aqui isso enquanto aqui na esquerda presta atenção olha que legal olha a dinâmica que a gente tem isso vamos estudar polkadot aqui na esquerda todo esse lado esquerdo aqui eu consigo acompanhar todo o mercado aqui na esquerda Bitcoin Bitcoin e aqui os ativos então aqui eu vou mudar o tempo do gráfico pronto e vou botar aqui dot que foi o primeiro ativo estudado o primeiro ativo que o pessoal pediu polkadot então olha lá polkadot fazendo a retração também pessoal presta atenção os ativos digitais estão em processo de retração depois de movimentação de alta tá olha o que que nós temos aqui em polkadot no gráfico diário onda 1 onda 2 onda 3 onda 4 onda 5 estamos fazendo a onda A de amor se você que não quiser esse fractal pode ler o maior pode pode ler esse aqui onda 1 onda 2 onda 3 onda 4 independente disso também está dentro da retração ambos estão em retração então qual que é a ideia do preço aguardar essa retração dessa movimentação polkadot gráfico diário quem não sabe o que é polkadot por gentileza põe aí eu quero aprender o estudo do gráfico diário já foi feito onde está onde está o popote em polkadot neste momento como que está o macaquinho é pra trás macaquinho pra trás pra trás macaquinho quem não sabe o que é polkadot o polkadot usa parachains que são blockchains independentes hospedados na rede e para tiered ambos conectados à cadeia de retração principal essas parachains e para tiered podem interagir com outras blockchains cometerem por meio de pontes então polkadot nada mais é do que o que a gente chama de oráculo é isso é né confirme por gentileza funciona como ponte obrigado voadores sem limites polkadot tem muita importância para o sistema tá muita importância para o sistema mas por enquanto para fazer operações aqui em polkadot nada a fazer tá aqui o macaquinho está sossegadinho por enquanto isso polkadot é uma blockchain né isso bonitinho mario eugênio zenaide cavalcante seja bem-vindo nome bonito mario eugênio nome de gênio né mario eugênio zenaide cavalcante parabéns boa noite André como está então está no processo de retração está tocando em 50% de fibo desta movimentação total pegando essa última parte aqui nós temos o preço entre 50 e 61% de fibo desta última movimentação então aqui é sábio assistido tá isso podemos considerar então o topo de 24 400 como resistência sim resistência de preço ali olha a velocidade que volta por 23 mil por 23 mil polkadot então é um ativo digital que está na carteira de investimentos para longo prazo tá para as demais para como a gente está vendo o gráfico diário aqui para swing trade estou fora da play aqui de swing trade em polkadot bom André seja bem vindo bom apetite para você estou colocando medicamento no ouvido sim a cada 8 horas não está incomodando tem uma coceirinha mas não está doendo não está inflamado não está doendo e não está incomodando tem coceira e a sensação de úmido é é esse é o estúdio de polkadot são 21 e 48 eu estudei polkadot já ok agora vamos voltar aqui para o bitcoin no gráfico do 10 observe como parou o vento como o comprador por enquanto né está defendendo a região aqui dos 22 800 essa batida abaixo do 23 é o vendedor testando né a paciência do comprador aqui observe que ele já não quer levar acima do bola o bola ele não quer levar acima vamos ver como é que anda acima do bola ali do 23 tá onde Carlos Henrique Souza vamos aguardar Thales preciso estudar as outras coisas agora para ter mais informação beleza André obrigado mesmo Etezinho Daniel parabéns Daniel voando e se estava estudando as ordens nesse movimento de preço as ordens de compras com major eram majoritariamente inferiores a mil dólares enquanto as de venda majoritariamente superiores a 100 mil dólares balinhas comendo plantão exatamente mesmo é um mofo no ouvido exatamente Luiz só com lavagem e antibiótico em goto no ouvido é isso aí já vou entrar lá Luciano que entrou a média lá então precisamos estudar tá vamos lá então ao estudo do triplo quem está chegando agora seja muito bem-vindo fique à vontade vamos lá vamos começar aqui então o gráfico semanal do Bitcoin vendo os níveis de suporte e resistência e olha onde o preço tá cutucando olha o gráfico semanal 22.714 dólares é o suporte eu vou tirar minha imagem agora tá vai ser melhor para estudar certo posso tirar a minha imagem para a gente estudar melhor boa não posso falar nada eu posso só me mostrar é ai ai poder não pode mas já que precisa né vou informar a minha pergunta posso assar uma LTB no gráfico de 10 minutos do Bitcoin desde os 24 466 Fábio já vou voltar lá para ver então é mister não tem operacional em compras na retação de fibra Matias tem que aguardar as confirmações se operar pelo preço se operar pelo preço Matias operar no risco que a gente chama sabe onde está o stop loss pode operar no 50% mas sabe onde está o stop operar no risco sem confirmar se está operando no risco entendido né se está entendido põe entendido no chat por gentileza observe aqui o gráfico semanal então o Bitcoin cutucando o suporte do semanal presta atenção se perdeu 700 aqui vai engolfar o gráfico semanal já zé do pudim tem que segurar forte aqui em no 700 se engolfar a vela anterior já abre as porteiras para o Marco Vé e porção mexeram no urção quem é que está mexendo nesse urso hein cara foi só falar que não precisamos de notícias ruins mas teve notícia para movimentar e fazer essa queda de preço aí já vamos ver boa Bill quadrinho está cutucando ali em relação primeiro a média móvel vamos ver os indicadores técnicos no gráfico semanal aqui da esquerda onde a gente usa indicadores de acompanhamento de tendência e rastreadores o preço que está lá embaixo no 22.900 ele está acima ou abaixo da média móvel China versus Rússia isso do baixinho para o Japão vamos baixinho eu tenho foto baixinho aqui cara tenho dele com com Donald Trump eu também tenho do Trump eu tenho do Trump com olha isso aqui gente os caras tem tempo né os caras tem tempo disso aqui cara e cadê o da bomba e cadê o da bomba aqui achei gente olha só o baixinho que ele falou esse aí esses caras são doidão que bom que o Trump se aposentou na época do dólar gente para onde vai o dólar e eles lá se brigando os dois é é bom nada né tucano perdão bom nada boa noite José às oito e meia da noite José começa muito bem preço abaixo da média como que está o MACD o indicador MACD que é um raciador de tendência temos a média móvel vermelha de lado e a média móvel azul subindo essas médias estão convergentes ou divergentes 20 20 30 José token do Santos foi André boa o que eles estão fazendo com o token estão dando alguma coisa bacana divergentes por isso então aqui temos a neutralidade do indicador está neutro obrigado pacna leuton vamos ver o histograma o histograma mcd uma vela vermelha enorme mas olha o histograma como ele aguenta esta barra ó as barras estão acima da linha zero aqui estão positivas então a gente está tratando com compradores esta barra ela é maior ou menor que a barra anterior é maior então a força compradora ela está aumentando ou diminuindo a semana ainda não terminou ainda temos hoje amanhã sábado isso força compradora aumentando mas mister uma vela vermelha de venda enorme e a força compradora está aumentando claro que sim é um gráfico de tempo semanal o indicador ele é bem potente nesse cenário aqui mesmo assim a tendência ainda não é de alta preço abaixo da média MACD neutro como nós temos aqui um indicador apontando para baixo e o outro para o lado qual é a tendência semanal alta baixa ou faixa 500 pessoas vamos aos 500 likes boa noite Alves Bonitão nós já estudamos o bitcoin no gráfico de 10 minutos já estudamos o ethereum já estudamos o polkadot e agora estamos estudando o gráfico semanal do bitcoin quem está chegando bem-vindo fique à vontade faz negociação obrigado Anderson Machado boa noite Anderson só que está chegando Elvis boa vamos estudar ah e Gala Games exatamente tá estudamos Gala Games também Gala Games o start da bandeira de baixa que tem validade a bandeira aqui né dá uma olhada só nós temos nesta descida de preço temos uma bandeira aqui gente 2 4 6 8 10 12 velas de queda 12 de queda essa vela vermelha eu conto para a alta também porque ela fez a mínima aqui então eu tenho 12 velas de queda contra 2 4 6 8 9 indo para a décima vela de em canal de alta então a bandeira de baixa ela é vigente sim tá ela é vigente sim no passado o preço também teve uma bandeira dessa sim senhores nós estamos aqui ao vivo estudando tá aqui ó e essa bandeira teve simetria vamos contar olha que incrível 2 4 6 8 10 11 12 que essa vela fez a mínima agora conta a partir dessa 2 4 6 8 10 11 12 em forma de canal de alta olha só isso aqui a simetria tivemos aqui 12 velas aqui contra 12 velas aqui e aí replica o mastro replicando o mastro daqui até aqui e agora formando de novo outra bandeira e agora tem 12 velas de queda contra 10 velas em canal de alta observem que a amplitude deste canal é maior que a amplitude deste canal então esse é o cenário do gráfico semanal gostaram dos estudos? eu gostei fala uma notinha de 1 a 5 vamos ver o gráfico diário hum e depois de milhões e milhões de tempo olha o estocástico primeiramente vamos ver a média móvel aqui o preço no gráfico diário ele está acima ou abaixo da média móvel já aconteceu de ter sequência assim de bandeira já em outros ativos obrigado poupança cripto primeira vez que eu falo sobre o sobrenome Páquina também muitas pessoas novas na sala 511 pessoas caprichem nos likes vale 500 likes preço abaixo da média e olha o estocástico olha o estocástico como que está o bichinho o estocástico está comprado vendido sobrecomprado ou sobrevendido 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 observe vamos ver quando vamos ver quando que isso aconteceu no passado aqui olha olha só conseguem ver os dois círculos aí o círculo azul à esquerda representando o estocástico sobrevendido exatamente Flávio Freitas segundo a teoria de Dow Jones 550 likes igual a 1 call boa né sobrevendido Cleuton vendas e você tem dívida de quanto mínima e quando não tem qual é a diferença tenho dúvida de quando mínima e quando não tem não entendi Jonathan em todos os outros momentos o estocástico ele se manteve com a linha vermelha dentro olha só que interessante aqui observe a linha vermelha do estocástico tocou nem chegou a tocar nem chegou a tocar e tocou aqui então agora já temos esse cenário como o estocástico está sobrevendido quando ele está assim sobrevendido significa o que muita banana na feira ou pouca banana na feira pouca banana na feira ou seja as compras se tornam intensas senhoras e senhores as compras se tornam intensas tá então nós temos o seguinte cenário pelos indicadores técnicos preço abaixo da média apontando para baixa e o estocástico está apontando para alta assim assim como temos aqui olha que interessante no semanal preço abaixo da média MACD neutro preço abaixo da média no diário estocástico sobrevendido indicando compras intensas não significa presta atenção as compras intensas elas podem ser absorvidas pelo vendedor tá para vocês não ficarem com aquele sentimento de que vai subir etc e tal boa noite boa noite que está chegando Vitor Lopes Mr por que os fraldinhas compram topo e vendem fundo porque tem que aprender análise técnica e gráfica de forma eficiente e praticá-la então qual é a tendência esses indicadores técnicos estão do diário estão convergentes ou divergentes hein bom a gente Fábio Fernandes canal DD bom a gente Lucas da Mota como está né alguém falou fundo aí Lucas é tá prestando atenção na live tio alguém falou fundo alguém falou que aqui é fundo né pessoal alguém ouviu o Mr falar que é fundo aqui precisamos pensar direitinho entendi estão divergentes né Thales Edilson JC muito bem qual é a tendência do gráfico diário alta baixa ou faixa bora a gente Fabiano Newman Wenderson Soares Bill Man World Music parabéns quem pegou as compras lá beleza Lucas maravilha Lucas bota o nome dele então pra não confundir tá peço perdão a você é desculpa Mota pessoal era com outra pessoa que ele tava conversando desculpa tá perdão boa boa pode desligar o caps lock também beleza canal nós temos aqui faixa de negociação para o gráfico diário vamos para o intraday 10 e 8 agora já tá cutucando a mínima de novo lá hein no intraday nós tivemos aqui ó uma cunha ascendente e geralmente a cunha rompe para baixo né vocês sabem disso ó aqui no gráfico aqui no gráfico aqui no gráfico fundos ascendentes os topos tem menos inclinação forma uma figura gráfica chamada cunha ascendente e geralmente as cunhas ascendentes rompem para baixo e é o que está acontecendo aqui o rompimento para baixo dessa cunha a LTA vai continuar aqui para monitorar essa tendência e olha no lance aí estão batendo de novo já estão batendo agora 1,38 de queda 22865 renovando mínima aí olha o bitica renovando mínima o que não andou ontem o que andou ontem 498 dólares já tá andando aqui 312 dólares já hein é ontem 24 horas ficou de lado bater a mil 22 fizeram a mínima agora aqui hein 22868 10 e 9 agora o alvo da cunha com a amplitude maior dela exatamente matias e já vamos ver o canal de baixa fábio já vão chegar lá o estocástico pode continuar sobrevendido exatamente luiz acabei de explicar para galera exatamente pessoal o que que eu falei do estocástico que as compras se tornam intensas né e disse logo em seguida que os vendedores podem absorver as compras intensas tanto que o indicador é para auxiliar no estudo e leitura e não para operar aprendi isso com os meus professores tem duas divergências tem duas divergências do estocástico Victor sim exatamente a mim exatamente Romildo obrigado Rogério pague menos impostos seja bem vindo mesmo obrigado pela presença pelo carinho e o problema da LTA buscando novo fundo de um novo canal já vamos conferir lá de novo já os caras batendo a 880 ali cutucando a mínima 10 e 10 agora hein 875 vamos aguardar Luiz 22 880 então no gráfico diário a gente tem esse cenário já perdeu a mínima do dia anterior vamos no gráfico de 60 minutos gráfico de 60 pode olhar o canal de baixo dedos 24 466 se a gente pegar aqui topo aqui topo e conectar esses topos temos aqui a LTB certo observe que o preço ele nem chegou perto para tocar novamente nela posso gerar outra LTB ligando esses topos aqui descendentes ó certo e a partir disso a partir desse desses topos descendentes pode gerar um canal de baixa olha lá ou seja tava descendo devagar e agora tá acelerando aí as vendas a parte de baixo do canal ela vai dar aqui na casa dos vinte e dois mil e quinhentos dólares tá tá a caminho vinte e dois e quinhentos é logo ali tá vamos ficar atentos aí a movimentação como que está o S&P por gentileza qual o percentual lá que eu não estou vendo tem cara de notícias aí por gentileza se vocês que puder encontrar notícias dá uma olhada lá está renovando mínima já fez mínimo a 860 já canal de baixa no gráfico de 60 minutos preço tá no meio do canal nesse exatamente está no meio do canal ele saiu da parte de cima e já veio para o meio do canal 014 de queda para o S&P obrigado Thiago obrigado Heraldo as notícias por gentileza hoje é dia 18 de agosto alguma coisa aconteceu no mercado e está acontecendo essa queda aqui e a gente tem que ficar atento aí hein obrigado Renan bater a 860 isso no gráfico de 60 minutos tá vamos ver o ethereum e depois eu vou puder deixa eu ver o 10 aqui já do Bitcoin que tá em queda né e serve eu tenho que aguardar tá no meio do canal agora tem que aguardar aqui a batida foi forte bateram aí da última máxima desse movimento 600 dólares e da abertura eles já bateram aí 330 dólares lembrando qual foi a primeira coisa que a gente estudou hoje no mercado justamente para fazer as operações e chamar o Marco velho quem lembra qual foi a primeira coisa que a gente que a gente estudou quando chegou 532 pessoas 400 likes cabe 500 aí Mr boa noite o DXY dólar americano está subindo muito ó então tá aí ó o motivo tá aí obrigado Sebastião Siqueira o DXY também é uma referência para o Bitcoin que a gente tem uma referência para o Bitcoin então o índice do dólar tá aqui quantos porcento tá o índice do dólar Sebastião por gentileza qual percentual a gente acompanhar isso aqui Mr euro em zona de recessão em China indicando redução de minério de ferro minério de ferro e combustível isso atrasou a performance de alta na Europa o valorização das carteira boa exatamente Jefferson 22 541 por enquanto né por enquanto obrigado voadores sem limites Amplitude exatamente marca custódio porque a amplitude estava muito pequena tá Amplitude estava muito pequena quem estiver vendido só curte o passeio e o mistério tem copo trade em alguma corretora poderia disponibilizar copo na bybit não vou fazer isso página peço perdão também não meu objetivo é educacional tá e não é sala de sinais ou copo trade ou qual coisas do gênero objetivo é ser educacional pessoal eu peço perdão aí tá muitas pessoas me pedem isso muitas pessoas mesmo mas isso não faz parte do que eu desejo para o futuro e dos nossos estudos ó teve mais perda de paridade aí de ativos digitais obrigado Israel obrigado Chico obrigado Chico você sabe o motivo da alta 100% do Santos não sei tem que ver lá a notícia mas deve ser coisa que eles estão fazendo com o token Qual é o percentual Thales de alta do DXY não tem fibo para prever não já perdeu tá no 850 agora e por enquanto não Carlos tá em queda gente respirem deixa formar os padrões de volta o Japão inflação ao consumidor tem alta atualizada de 2.6 em julho e supera a meta de 2% Eita tá aí ó obrigado Liedson DXY mais 012 é não é tão relevante assim o Fed lançou uma carta de declaração já precificando para a próxima reunião a 0,70 pontos então estão precificando isso mas observem gente que o que o que a batida ela é local a batida do preço o Marco velho é local não é global DXY 012 mais 0 12 o SP menos 012 é exatamente é de Boa noite Ross Mr Mafirma da vela do mês passado 0 5 dá no preço por volta R$ 21,700 pontos tá isso já é um estudo maior né rosa é exatamente r mercado se move em o mercado se move em ondas ondas tá vamos ver o etéreo gráfico do etéreo gráfico diário aqui por gentileza vamos a ele então observe que o etéreo como ele já está mais forte né que o Bitcoin já há um certo tempo devido a várias atualizações coisas bacanas que estão fazendo com o ativo certo serve que o etéreo está firme aqui e não perde os 1.800 dólares firme está o Bitcoin caindo 147 por cento o etéreo um e meio por cento segurando firme a queda estão ou seja e os holders de etéreo estão defendendo bastante aqui os mil e oitocentos dólares tá E aí a atualização está marcada para o dia 16 de setembro faltando aí menos de 30 dias para atualização para prof of steak e pode ser sim Thiago bandeira de baixa e para mim não é notícia e sim estratégico de grandes preços para buscar liquidez antes possui um momento explosivo boa né e o Galvão perguntou ali a minha dúvida por que um único ativo consegue manter totalmente ao contrário do mercado por exemplo o AG barra o SDT hoje a raiva também tá sim hoje né muito bem Galvão existe sim uma explicação obrigado o Fabrício retação saudável de todos ativos relevantes pode mostrar apenas uma atualização de valor exatamente Borges obrigado né respondendo ao Galvão ali Galvão por que cada ativo recebe seus recursos né e são individuais então pense que raiva hoje é porque Juventus aqui os tokens estão recebendo investimentos por isso que se move de forma diferente e é por isso que nós estudamos os ativos de forma individual tá o 14 de setembro às 23 horas de Brasília atualização do etéreo obrigado né o valor para quem está chegando já estudamos BTC DOT Gala e etéreo o S&P está 4280 pontos resistência no 4640 não houver notícias ruins o S&P ainda está em tendência de alta boa onde Francisco Bastos é e aqui na seja bem-vindo mesmo alguma chance do BTC revisitar acaso 17 mil dólares ainda este mês mena você acompanha os estudos do início da Live o lado é só voltar lá e viver o estudo semanal e diário para ver lá os níveis de suporte e o que influencia mais o preço hold ou futuros ou a outra pergunta atirei o pau no gato não sei te responder essa né não sei te responder e nós estamos perto da Copa fã tokens estão no hype Obrigado Israel e então etéreo gráfico diário nós já estamos a um dois três quatro dias de queda aqui deu uma segurada boa acima dos mil e oitocentos dólares neste momento já abriu em queda tá já tá em queda aí de um vírgula 64 por cento no gráfico diário estamos ainda dentro da retração de fibo dessa movimentação do preço vamos ver o gráfico de 60 minutos onde Marton como está no gráfico de 60 minutos tá aí já a batida do player com o etéreo tá segurando as estribeiras aqui acima dos mil e oitocentos dólares ou seja por enquanto e os players não querem o etéreo abaixo de mil e oitocentos dólares a segurando aí nessa região de preço vamos ver como é que vai se comportar aqui na casa dos mil e oitocentos e obrigado Thiago projetou vinte e dois trezentos e cinquenta obrigado Thiago o futuro são contatos acho que são mais líquidos e movimentam mais hold são carteiras acho que a segundo volume boa pergunta é não sei responder não tá o etéreo pangaré é o cavalo chucro né cavalo chucro o filho forte cavalo segurando aí tá lá com 60 minutos cavalo segurando desde a última máxima e foi no 82 a máxima do dia já se foram aí 70 dólares de queda até a última mínima agora segurando segurando firme aí acima dos mil oitocentos dólares o redardo bebo tô ali euro dólar está perto da da paridade com o dólar novamente neste momento 1,008 0,06 de queda aliás o dólar agora está se valorizando frente a todos os seus principais pares isso com certeza faz com que o Bitcoin sofra aí obrigado Eduardo e o Fernando Miraz botou ali ó Mercado Livre lança criptomoeda MercadoCoin para impulsionar seu novo programa de fidelidade boa Miraz vai bombar o Mercado Livre aí já com esses novos recursos e morante Ângelo Marton tranquilo e sereno né em 500 e 30 pessoas 418 likes ó vinculado ao etéreo ainda vai ser ó boa Mirazzo e a Chile já está estudando ela já estamos dois dias elas né Luiz tá indo bem o lado de entretenimento de acordo com o que aprendi as moedas vão para as corretoras de acordo com a quantidade de holder e tem nelas isso acho que já responde o que influencia mais as moedas hoje Carlos Nobre essa queda pode ser relacionada a 4 milhões de dólares em BTC recuperados que estão para ser entregues ó vamos ficar atentos aí tem volume a venda tá forte Mota em 1815 para o etéreo grafo de 60 minutos o suporte aqui observe que tem buraco tá o suporte do etéreo e ele vai ficar aqui ó onde trabalhou no passado que é os mil caso perca os mil oitocentos setecentos podemos chegar a mil setecentos e cinquenta e nove dólares tá caso ele perca então os mil e oitocentos podemos chegar a mil setecentos e cinquenta e nove dólares que é uma região de trabalho de preço lá do passado aqui ó e depois disso aí somente onde trabalhou aqui entre o mil e setecentos e o setecentos e cinquenta dólares então temos aqui os suportes mil seiscentos e cinquenta a mil e setecentos para o etéreo o outro suporte a mil setecentos e cinquenta a mil e oitocentos tá vamos ficar atentos aí porque o etéreo tá segurando bem tá forte na play cavalo chucro tá aí segurando essa mínima chegou a parar o vento aqui aqui em contrapartida Bitcoin renovando mínima o etéreo segurando e vem segurando bem tá e ele rompeu a mínima do dia anterior que era o 21 e meio chegou a bater o 12 ali e o Bitcoin já estão trabalhando a 22 820 às 10 e 25 hein afastado do preço da abertura 10 e meia chinesinho chegando a gala foi estudada no início da Live casal modão já bem no início isso o semanal o etéreo pode ter bandeira sim olá batendo 13 agora e vamos estudar agora o próximo ativo poca-dot a gente já estudou tá vindo aqui para retração poca-dot então vindo para retração qual é o próximo ativo tá tá por gentileza o etéreo já querendo renovar a mínima ali 1812 ADA 10 votos para ADA e obrigado André e bloquear você provavelmente subirá com a tiris a véspera da compra para os mercados irá procurar e uma nova tiris exato já estão batendo 800 ali o etéreo a 1810 renovando mínima aqui ó ó e 2 por cento de queda para o etéreo já fazendo nova mínima ali é um 810 ali em e oitocentos e oito e o etéreo segurando aí acima dos mil e oitocentos dólares bateram 1808 agora em 2% de queda e quando deu ali 10 e 27 já vamos estudar nada vamos acompanhar aqui 10 e 27 falta 3 minutos para os chinesinhos chegarem para ver qual vai ser a direção aí por enquanto é queda o marquito na área galera olha ele olha ele olha ele pode vem Marcos lá vem o Marcos descendo o morro da sua velhina tá calipado nesse carrinho Marcos a gente abre agora 10 e meia vamos ver nada tô acompanhando aqui o mercado tá Bitcoin já 22 780 quase 2 por cento de queda agora e o eterno já bateu os dois por cento segurou a 1808 a 11ada e os tô que estão subindo geral né é ó a da no mesmo processo aqui tá nada no mesmo processo de retração da movimentação de alta tá então é sabe assistir 0 49 centavos a da está está na e a penetração entre 50 e 61 de fio e é ó e é ó e então aqui é sabe assistir tá e para trás macaquinho para trás precisamos pensar direitinho precisamos pensar direitinho é vamos ficar atentos aí quem não sabe o que é ADA põe aí eu quero aprender Bitcoin bater a 22 mil 760 ADA tá estudado ó onda 1 de impulsão onda 2 de retração estamos aguardando aqui a retração da movimentação e a da é uma das maiores a da é uma plataforma blockchain profil of stake descentralizado que foi fundada em 2017 uma das maiores redes blockchains a implementar com sucesso mecanismos de consenso é mais eficiente em termos de energia do que de redes blockchain e a cardano suporta contatos inteligentes o seu token de criptomoeda nativo a da permite que os usuários participem de operação da rede e a gente tá o Santos tá indo bem né ou André mestre do alizei tudo meu capital de btc hoje antes da queda do btc durante o dia o stt já atingiu no dia 08 de lucro proteção agora é mais importante boa canal parabéns né e e e vamos ver obrigado Tata vamos ver BNB BNB teve notícias né o cara foi preso CZ foi preso aí sentiu um pouco fez topo arredondado no gráfico diário e observem bem como ele tá respeitando ele respeitou aqui ó a LTB o que que eu preciso fazer aqui com essa LTB preciso atualizar ela porque assim ó eu vou deixar agora a LTB assim atualizada para pegar aqui o último topo que ficou tá e vamos traçar aqui na em BNB aqui comigo por gentileza ó e nesta seta aqui é topo fundo sim foi uma notícia fake Ribeiro CZ preso é pegue lá na investing que tem a notícia lá nós temos aqui o que fundos ascendentes nós podemos traçar aqui um canal de alta olha só um canal de alta e o preço agora está indo lá visitar a parte de baixo do canal e aqui a região dos 277 dólares Beleza Beleza aproveitem a alta aí de de Santos para fazer um dinheirinho tá aproveitem tá subindo aproveitem então vamos ver aqui como que o BNB vai se comportar nesse canal de alta tem retração de fibro também e observe que ele nem chegou na retração e a retração de fibro de BNB vai dar exatamente na linha de tendência de alta é fake né é imaginei a notícia ia ser fake obrigado voadores sem limites quem não sabe o que é BNB tá aprendendo agora aí voadores sem limites colocando no chat BNB alimenta o ecossistema da Binance e é o ativo nativo da Binance chain o BNB é uma criptomoeda criada em junho de 2017 lançado durante uma ICO em julho e inicialmente emitida como token RC20 ou seja anda bem juntinho aí com o ethereum tá a correlação deles é bem forte obrigado voador fantástico você obrigado Tata seu da Binance desmente que foi preso boa Tata a avaliação atual do BNB a coloca em quinto lugar no ranking de criptomoedas com base na capitalização do mercado são dez e trinta e quatro agora quinhentas e vinte e oito pessoas quinhentas e trinta agora quatrocentos e vinte e nove likes maravilhosos estudos hein BNB estudado vamos ver link tchai link quem não sabe o que é link põe aí eu quero aprender olha os ativos aí em retroação uns retraem mais rápido uns retraem mais devagar obrigado canal o que é link tchai link para os estudiosos de plantão hoje vamos tomar 500 likes hein vamos firmes e fortes falta apenas sessenta e dois hein para 500 quinhentos e cinquenta e cinco likes vai ter call quem quer um call do mister aí quinhentos e cinquenta e cinco likes vamos ter um call aqui ao vivo ao vivo um call tchai link Bitcoin já avança fazendo a retração teve discrepância de preço hein pessoal se liga aí quem é acadêmico da Lotus vai ter operacional hein para os acadêmicos da Lotus boa a chai link network visa fornecer entradas e saídas de dados invioláveis para contatos inteligentes em qualquer blockchain então chai link é um oráculo não é isso o indivíduo pode receber dados off on chain e off chain conectando seus contatos inteligentes e várias fontes de dados e API de terceiros né então você pensa assim ó que que significa né também é possível enviar dados para terceiros fora da blockchain quando ela usa através da chai link network e olha que incrível isso tá é é como se fosse pensa comigo e os dados são transmitidos também de forma off chain conectando os contratos então pense comigo é e você vai hoje você sabe que tem um processo já você alugar um carro sem falar com pessoas ou até mesmo alugar uma casa sem falar com pessoas como que isso é possível senhores e senhores através de que tecnologia e a tecnologia dos dos tecnologia dos dos e captei captei vossa mensagem impalpável guru e é um oráculo né exatamente voador o meta oracle da chai link fornece agregação de dados e serviços de reação o que permite que os desenvolvedores melhorem ainda mais as funcionalidades de seus contratos inteligentes. Smart Contrats. Contratos inteligentes, exatamente. Boa noite, Miltinho Cirqueira. Seja bem-vindo, pessoal. Pessoas chegando novo aí. Boa noite, Char Pereira. Seja bem-vindo. O Char disse que o BTC vai chegar até os 22.497 dólares e 99 centos. Caramba, hein? Que precisão absurda mesmo. É. Você deve ser parente do Macaco Oráculo. Hein, Pereira? Fala, Miltinho Cirqueira. 22.497 e 29 centos. Eu vou ter que marcar isso no gráfico. Vou. Vou marcar aqui esse valor. Se chegar lá, eu vou dar um call. 22.497 e 29. É. 22.497,29. Vou botar essa cor em fúcsia. Pronto. Deixa aqui. É o destino ali, né? É o destino do canal de baixa, né, Pereira? Vamos ver se vai dar boa. É. Tá certo o estudo dele. Tá certo. É a base do canal. É a base do canal. Tá certo o estudo dele. É. Obrigado pelos estudos, né? Meu suporte forte. Boa, Pereira. Aí sim, garotão. Vamos botar o Daqui Não Passa. Vamos escrever Daqui Não Passa. Porque se passar, vai azedar o pudim, então, do comprador, né? You Do Not Passa. You Do Not Passa. Vou até chamar aqui o Gandalf. Pronto. Agora vou chamar o Gandalf. Tá aqui o Gandalfzinho, bonitinho. Onde está o Gandalf? Onde está o Gandalf? Eu Não Acho Ele. Vou Achar. Nós Temos Ele Aqui. Temos. Aqui. You Shall Not Passa. Leque, logo vai comprar essa promoção sorrindo. Exatamente, Batis. Já Segurou? Parou de fazer mínima. Parou de fazer mínima, né? Vou perguntar aqui, ó. É topo ou fundo? É topo ou fundo aqui? Parou de fazer mínima. É topo ou fundo? Mister, com essa exceção dos Estados Unidos, o dólar valoriza? Então, sim. Esse Gandalfzinho é favorito do Mister, né? Olha lá, o Adelio Azevedo fundo, né? É sério isso? Eita! Felipe Calaça. Com qual valor é necessário para estar fazendo um dólar a cinco dólares no BTC USB? Quanto preciso de banca? Ô, Menzinho. Ô, Felipe, meu garotão. Seja bem-vindo. Essa live maravilhosa. Essas perguntas são perguntas fraldinhas, é. Com esse vocabulário aí, não ajuda tanto, meu garotão. É. Quanto preciso de banca? Vamos trocar esse vocabulário. Ao invés de o senhorito usar banca, o senhorito pode usar capital operacional. É. Porque nós somos operadores do mercado. E geralmente, quem fala de banca é bicheiro. Quem tem banca é jogo do bicho. Tem banca. É. Daí penso eu, assim, né? Quando você fala em banca, eu penso já em macaco, é, que mais? Cavalo, vaca. É. Obrigado, Pereira. Estamos juntos. Desliga o caps lock, né? Para falar conosco. Mas eu acredito que para você fazer um dólar, eu acredito que com 50 dólares, você consegue fazer um dólar. Consegue. Com capital operacional de 50 dólares, você consegue fazer um dólar. Consegue, sim. Tá. Mas vou dizer uma coisa para ti. É... Acredito que, né? Não é uma recomendação, é uma sugestão, uma recomendação e não uma obrigação. Eu acredito que para atuar no mercado financeiro, certo? Você tem que primeiro saber o que você quer no mercado financeiro. O que você deseja do mercado financeiro. Você quer renda extra? Você quer por profissão? Você está aqui no mercado financeiro por hobby? Qual é o motivo... A pergunta é para todos. Qual é o motivo que faz você estar aqui no mercado financeiro? É hobby? É renda extra? É profissão? É para poder trabalhar em qualquer lugar? Obrigado, Tânia. Futuros moderadores aí? É... Obrigado, Jean. Ajudando o Felipe. Troque banca por estudos, isso. Exatamente, André. Lucas da Mota, infelizmente, para ganhar din-din. Vamos ser honestos. Infelizmente, bem. Felizmente, para ganhar dinheiro, Lucas. O Henry está por renda extra. O Ender quer ser operador. O Fernando Mirazzo por hobby. Cada um com o seu sonho dentro desse mercado. O Felipe Calaça, no momento ainda este, sim, quer futuramente ser um operador. Então, assim, a sugestão que eu dou, Felipe. Pare de rasgar o seu dinheiro. Para estar atuando no mercado com flexibilidade operacional. Para estar atuando no mercado com flexibilidade operacional. Pelo menos mil dólares de capital operacional para estar atuando aí de forma flexível e consistente. Com muito estudo, tá? Boa, Estélia. Operador. Jean. José também quer. O Javerson, renda extra. Boa, Mitinho Siqueira. Verdade financeira para a liberdade de trabalhar em qualquer lugar. Viver a vida com paisagens diferentes. Boa. O Atirepão no Gato. Todas as opções são válidas, mas deve-se iniciar do básico. Aprender a ter consistência e evolução. Vem com o tempo. Arthur Fast. Fica rica. Fica rica? Mas, ah... Aí sim. Mas, Arthur. Você escreveu Fica Rica. Você é menino ou menina, né? É. Um Ariel BCB para comprar um Lambo. Uma Lamborghini. Boa, menina. Aí sim, ó. Vocês têm que ter o desejo de vocês explicado de forma bem detalhada. Por exemplo, você falar assim, ó, para o Universo. Eu quero ficar rico. Hum... Não acho que o Universo não vai entender muito bem, não. Obrigado, Boleta. Resumindo, é sabe assistir. O pessoal do E3 chama de banca de aposta. Esse tipo de número em 14. Horrível, né, Frank? É. Boa, Highless. Eu quero ser um excelente na lista gráfica de price action. Imperador de mercado futuro e padeiro. Boa, Estélio. Obrigado, Adriano. Se botar caps lock, pode silenciar. Obrigado, voador. Edmilson Franca está vendido no Ethereum. Deu 25 de lucro. Boa, menina. Parabéns. Ó, eu estou no mercado por renda extra variável. Às vezes o mercado me paga mais que minha profissão. Mas eu amo minha profissão. Boa, Jean. Vocês têm que ser específicos no pedido. Tá? Boa, Alisson. Quero ser um profissional tão bom quanto você, Mr. De fazer o Triple Kill no Payroll. Boa, meu garotão. Triple Kill. Você está enfurecendo. Boa, Alisson Marina Furlan. Mr. Aqui no perfil da minha esposa está escrito Day Trade no mini dólar ao vivo na descrição da tua live. Quanto tempo, Man? É. Dá uma atualizada aí. Isso, Mirazo. Exemplo, né? Mil dólares não sendo só a revés financeira nem de valor de aluguel. Exato, Man. Boa, Ravenil. Sem ganância. Boa, Ivacala. Em breve, operadora profissional. Aí sim. Cláudio, meu, Mr. Eu, Mr. ainda tenho tentado fazer dinheiro com 20 a 100 dólares. Eu pergunto alavancado e percebi esses dias que o mais importante é aprender e acumular mil dólares para depois. Boa, Cláudio. Man. Pessoal, presta atenção. Quantos de 20... Quantos 20 dólares? Quantos 50 dólares? Quantos 100 dólares vocês já colocaram no mercado? Nessa tentativa ridícula e ignorante de tentar ficar rico. Seja sincero e honesto por gentileza. Quantas vezes você botou cinquentinha, vintinho e tentou lá fazer dinheiro? Cara, isto é extremamente errado. Você está... Você está criando vícios psicológicos. Você está rasgando seu dinheiro. Você está acabando com sua paciência. Você está acabando com seus estudos. Você está acabando com uma coisa muito boa que é para ser. Exatamente, Andrade. Quero morar em uma chácara em meia natureza e poder trabalhar por lá fazendo as minhas operações. Andrade. Este é... Esta é, Andrade, a realidade do seu professor. Hoje eu, Anderson Luiz da Silva, eu opero em um sítio. Observando a natureza. Eu amo muito. Esse sítio fica a 5 km do mar e também muito perto das montanhas. Onde eu estou, eu consigo ver as montanhas e consigo ver o mar. Fantástico isso. 1.100 mil dólares. Quanto limite de alavancagem? Zero. Quem disse que é para pegar dinheiro emprestado no mercado? Obrigado, FF. Lendário. É o Cauê? Grande Cauê. Cristian Aroste. E se você faz alguma operação pelo smartphone e só atinge curiosidade? Não. Somente no computador. Obrigado, Pedro. Chegou agora mesmo. Professor, esse seu conselho sobre os mil dólares me ajudou nas operações sem alavancagem. Já que a minha meta semanal é apenas 100 dólares, sem correr riscos. Comprando na baixa e vendendo na alta. Boa, Highless. Aí sim. Olha lá o pessoal colocando de 10 em 10. E ficando azedo o pudim aí, né? Muito bem. Eu perguntei ali se era fundo. Não é fundo, tá? Não fez nova máxima. Parou de fazer mínima. Mas ele não faz nova máxima ali. Show. Ó, o pessoal parou com isso. Alex Monteiro. Olha aí, ó. Já perdi mais de 15 mil. Boa. 7 mil até agora. Olha aí, ó. Botando de 10 em 10. Não pode fazer isso nunca mais, gente. Ricardo Paulo já perdeu 42. Grande Marcos, duzentão. Alguém me empresta duzentão? Pra poder... Passar fundo. Me empresta 200 reais. Me sentir uma dúvida com sua experiência. Consigo viver só sendo operador? Sim. Também trabalhar com excelência no estúdio? Sim. Boa World Music. Grande. Marcelo. Também mora no mato. Vejo fotos suas, Marcelo. Parabéns por você estar de volta. Parabéns aí a todos que têm uma qualidade de vida. Boa, Rodrigo. Exatamente, Adriano. Não é recomendável operar no celular nem Wi-Fi por causa do delay. Solana, Ravenil? Solana, men. Tá descomprado em Solana, Ravenil? Qual o preço da tua compra em Solana? Bomber One? 20 mil já. 22, 8, 7, 6. Exatamente. Willer perdeu 5 mil em golpe. Eita. Boa, Alex. O Henry Michel perguntou. Mister, como usa esses mil dólares? Use com sapiência. É, com sapiência, né? Com paciência e sabedoria. Tá? Sem alavancagem. Isso. Usando gerenciamento de risco adequado, né? Quanto você pensa em perder por dia desses mil dólares, caso venha a perda? Quanto você aceita a perda desses mil por dia? Grande, Oda da Silva, quanto tempo, né? Falta apenas 18 lacs para 500. Mister, para eu viver só de trade, qual deve ser meu capital operacional? Pelo menos aí, 2 mil dólares, né? E depende também de quanto você gasta por mês, né? Por exemplo, qual é o custo mensal seu, pessoal? Qual é o teu custo mensal pessoal? Sapiência. Paciência com sabedoria. Comprado em Hold, Ravenel? Então deixa andar, né, men? É. Hold, não precisa nem ver. Nem olha o gráfico. Lucas Souza, seja bem-vindo. Pode ter reversão agora? Não. Oi, YouTube, bem-vindo, como está? Desde que tudo era mato, Yoda também. Qual é o custo mensal aí? Coloquem no chat o custo mensal aproximado de vocês. 2 mil dólares, 2 mil reais, 3 mil reais, 500 mil reais, 100 mil reais. Coloquem no chat o custo mensal. Olha aí. Então, se você quer viver, se você quer viver operando no mercado, tem que suprir isso aí e ainda sobrar algum. Tem que suprir, tem que suprir isso aí, ó. Essa tua conta mensal e sobrar algum. Entendido, galera? Se está entendido, põe entendido no chat, por gentileza. 8 mil, 7 mil, 5 mil, 2,500, 20 mil. Hobbit com renovando o mínimo aí. 22,750 agora. 2% de queda já, hein? Marco Vé ainda descendo o morro. 22,713. Continua as vendas aí. Viram como não é topo lá? Perdão. Viram como não é fundo ali? Salvei milhares de compras aí, né? É. Boa. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Rodrigo. CapSlock desligado, por gentileza. Temos excelência no chat, gente. Faltar 8 likes para 500. Marco Vé dominando a play. Olha ele. Olha ele. Olha ele. Olha ele. Taca-lhe pau nesse carrinho, Marcos. Taca-lhe pau, Marcos. Taca-lhe pau, Taca-lhe pau, Taca-lhe pau. Mas olha o Marco Vé. Olha o Marco Vé aí, hein? De onde vem tantas vendas? Pessoal vendendo forte aí, galera. É, tem que aguardar. Boa, Mirazo. Boa, Rafael. Vai dormir, men. Portugal, 3 da manhã, men. Vai descansar, Tito. É. Não faz nada hoje, não, men. Deixa para amanhã. É acordado. Obrigado, JR. Like 498, J. Obrigado, JR. 504 likes. 3 minutos para fechar. Pergunta do Carlos Vasconcelos. Bem interessante, né? Dá para continuar essa conversa amanhã na Sexta Maldade. Mister, quantos por cento de capital operacional dá para obter uma média por mês? De uns 5 a 10? 5? Ou 10 por cento? Não em porcentagem, Carlos. Acabei de explicar para você, né? É. Não é em percentual. É em valores, tio. Exato. Acabamos de fazer a conta junto, Carlos. Né? Então, por exemplo. Se você precisa de 5 mil para viver todo mês, 5 mil reais para viver, além disso, tem que sobrar mais um pouquinho para poder fazer os investimentos. Certo? Você precisa de um capital para gerar esse dinheiro. E esse capital, ele não pode ser capital para, por exemplo, o capital que você precisa usá-lo. Ele é o capital, é o teu colaborador. Pessoal, quando você entra para operar no mercado, o capital operacional é o seu colaborador. Então, você vai tratar bem ou vai tratar mal o seu colaborador? Responde aí. O que é o capital operacional? Boa, Nando. Obrigado, Maurício. Exatamente, Maurício. Obrigado, Pacom. Estamos juntos, né? Mister, sempre comprando seus assistentes de estudo. Falei um curso por aqui. Estou somente vendo as lives depois durante o dia. Boa, Pacom. Segurou no 713, hein? Quero suporte lá, hein? Esse é o suporte da semana. Obrigado, voador. Vai dormir, hein? Bom descanso. Érico Davi Belo, deixando um abraço para o Mister. Boa, Carlos. Vai estar em Portugal, Thiago? Maravilha, né? Rafael, vou seguir o conselho com a brisinha agora. Não faz sentido. Vai dormir, Rafael. Pelo amor de Deus, larga isso, men. Vai dormir. Três da manhã em Portugal. Vai descansar. Obrigado, voador. Boa noite. O dinheiro é nosso afirmamento de trabalho. Boa noite, Lucas Reis. Tranquilo. Tom Games. Obrigado, Tata. Então, Mister, o capital operacional é o que dará origem ao eventual lucro, que pode se imaginar como percentual relativo ao total do capital operacional. Exatamente, Vasconcelos. Vamos ver, Bucheira. Continua em queda aqui, gente. Continua em queda. Está no suporte da semana, hein? O 713 aqui é suporte da semana. É. Está, Bucheira. Esse candle vai ser muito importante. São 11 horas em ponto. Eles vão tentar renovar a mínima. Observe aqui, ó. Observe aqui, ó. Desceu rápido. Desceu rápido. E agora está descendo devagar. Isso aqui nós chamamos de deriva. Tá? Isso aqui nós chamamos de deriva. Desceu rápido. E agora está descendo devagar. Mas continua descendo. Já começou a derivar aí. No gráfico, por exemplo, de 2 minutos, você consegue ver bem isso, ó. Caiu rápido. Lateralizou. Derivou. Caiu rápido. E agora está caindo devagar. Tá? Será que a Ásia está sangria? Por enquanto não, Rômulo. É. Então, miss, na sua experiência, qual a média de lucro ou prejuízo que pode se obter sem mexer no capital operacional? Não, mas o capital operacional é para mexer, Carlos. O capital operacional é para mexer. Qual o valor, Carlos? Por exemplo, sei lá, 20 mil dólares. Acredito, então, que, por exemplo, se você tem 20 mil dólares para operar, ou 2 mil dólares, que... Por exemplo, vou dar um chute aqui, tá? 3% ao dia de lucro bruto já é o suficiente. 3% de lucro bruto, bruto, ao dia, sobre o valor do capital. Vamos testar de novo lá o 713, hein? Está derivando. Mercado em queda hardcore aí, galera. Olha só. Desceu rápido. Começou a descer devagar, mas continua a queda. Trabalhando agora os 734 dólares. 2% de queda para o Bitcoin. 1,86 de queda para o Ethereum. Beleza. Isso, se eu puder explicar como funciona um ADL. Eu não sei o que é um ADL. Não sei o que é... Vini. Obrigado, Uchiu. Ó, de novo cutucando lá, hein? De novo cutucando. Bucheira, chegou agora, men. Estude a live desde o início para saber os níveis de suporte e resistência. Seu palpite deverá... Seu palpite... Primeiro não tem palpite, né, men? Deve chegar a quanto, mais ou menos? Os estudos dizem. Boa noite, auto-balejo. Isso, exatamente, Miraz. No meu caso tem um funcionário passivo. Agora estou orientando o estagiário. Exato. De novo cutucando 700 lá. Olha como está segurando esse suporte. Esse suporte é do semanal, hein? Depois a paradeira é lá no preço do camarada. 22.500. Continua renovando o mínimo. Prima, 11.4. Bitcoin em queda, cara. Nessa quinta-feira. Mr., qual o melhor indicador e temporalidade? Oh, man. Ariel, o Mr. estudou mais de 200 indicadores. Veja quantos tem na tela aí. É. Eu estudei mais de 212 indicadores. Veja, Ariel, na minha tela, quantos tem? Na tela do gráfico. Pelo que vi aqui no horário, uma hora deve estar formando um triângulo descendente. Os asiáticos venderam os 24.450. Será que vão recomprar as vendas? Vamos ver. Isso. Isso, como que funciona a desalavancagem automática? Não faço nem ideia, Miraz. Eu nunca fiz isso. De novo renovando o mínimo. Olha o Bitcoin. 22.715. É o suporte da semana aqui. Suporte semanal. Boa noite, Pereira. De novo, caixa alta, hein? Vai ser silenciado novamente. Pode silenciar, Azevedo. Pereira, escuta o que eu estou te falando. Para de digitar em caixa alta no chat. Isso. E aí você vai parar de ser silenciado. William Rocha. 2k doll na minha conta. Na hora da operação, devo entrar com os 2k e encerrar a perda ou estou errado? Sim. Baseado no risco, Rocha. Sim. Jamorão. Desalavancagem automática. Eu acho que ele quer saber o stop loss top gain. Não entendi. Não entendi. Obrigado, Ricardo. Escreve com letra minúscula. Obrigado, Washington. Depois de uma dica dessas, já estudei mais de 200 indicadores. Veja quanto está na minha tela. Obrigado, Adriano. Obrigado, Adriano. A live de hoje já terminou, Luiz. Já. Pessoal. Deixa eu me despedir de vocês. Primeiro eu quero perguntar a vocês. Está frio, gente. Está fazendo 10 graus. Eu quero perguntar a vocês. Se vocês gostaram, curtiram da live. Estou aqui. Quero perguntar a vocês. Se eu estou bonito, composo, elegante, cheiroso. Se a live foi maravilhosa, com harmonia, com excelência, com alegria. Foi? Gostaram? Obrigado, Nilma. Cabelinho de boneca velha. Te encontro agora, mister. Obrigado, Tânia. FF, Manfrini. Top. Olha a volta. Estava derivando, hein? Está derivando. Está derivando. Lindo demais. Que leitura é essa? Bitcoin na deriva. Respeitou o 22,700, que é o suporte semanal, hein? Respeitou o 22,700? É o suporte semanal ali. Dá para comprar? Falta 20... São 555 likes. Segurou no suporte semanal. Obrigado, Caldenier. Show. José Gringo, top. Amanhã tem mais. Sexta-feira. Sexta-feira, dia de fazer maldade. Quero escutar o vídeo da... Vou botar um vídeo para vocês aqui do Bebê Abandonado de novo. Cuidado aqui na perda, hein? Dez correga lá para os 500 do colega. É. O olhinho brilhou. Cara, eu não gosto nada desse negócio. Boa noite a todos. Vou deixar vocês com esse vídeo. Desejo a todos uma excelente noite. Que o sono de vocês seja tranquilo, natural e reparador. Abençoada a sessão de vocês com prosperidade, harmonia, abundância, alegria, saúde, paz e amor. Fiquem bem na paz do Senhor. Amanhã estaremos juntos. Obrigado, Antônio. Obrigado a todos. Marge, Bill, Trader, BA. Saudações da Argentina. Flávio Freitas. Até mais. Um abraço. Mas cara, eu não gosto nada desse negócio de investimento. Meu gerente de banco disse que a melhor coisa é poupança. Mas como é que tu conseguiu esse carrão aqui? Não, foi seguindo meu gerente. Putz. Não acredito. Vamos pedir? Desculpa, eu preciso dar uma olhadinha no mercado asiático agora, tá? Relaxa, tô com o mercado aberto aqui. Tô comprando em Yen, vendido em petróleo. O que que tu precisa? Casa comigo. Se eu já sabia, era óbvio. Por que que tu não comprou na mínima antes de subir? Fala aí, Jorgito. Tá esperando o quê? Facebook. Long, short. Poupança, né? Então poupança. Poupança. Poupança, poupança. Boa tarde, senhoras. Como ficou o nosso portfólio? Então, a gente analisou o mercado e a alternativa é a poupança. Poupança? Vocês estão de sacanagem. Tá maluco, poupança? Poupança, que diria que tu tirou essa ideia esdrúxula? A minha ideia é 50% em ações brasileiras e 50% em mercados futuros. Boa, muito boa. Promovido. Amor, de novo no videogame? Não é videogame, é o XP Turbo. Acabei de ganhar 5 mil e mais um pouco eu compro aquela bolsa que tu gostou. Te amo, amor. É. Aham. Cara, acabei de achar aqui um bebê abandonado. Como assim no topo ou no fundo? Tá aqui na minha frente. Como assim compra, cara? Do que você tá falando? Pela décima vez, renda variável é renda variável. Eu já entendi, mas dá pra ganhar quanto mais ou menos? Renda variável. No fundo, tá aqui na minha frente. Aham. Acabei de ganhar 5 mil e mais um pouco eu compro aquela bolsa que tu gostou. Te amo, amor. É. Aham. Cara, acabei de achar aqui um bebê abandonado. Como assim no topo ou no fundo? Tá aqui na minha frente. Como assim compra, cara? Do que você tá falando? Pela décima vez, renda variável é renda variável. Eu já entendi, mas dá pra ganhar quanto mais ou menos? Eu já entendi, mas dá pra ganhar quanto mais ou menos? A liquidação da economia. Nós vivemos com nossos corações. Mendo o que nós procuramos. Adaptação ao meio da terra de março que é o mercado. Nós traduzimos a correncia que você circula quando você shoppe. Nós traduzimos as empresas que você trabalha cada dia. Nós traduzimos o dinheiro na watch, na sua mão. A equipe da terra de março que é o que você está falando. A equipe da terra de março que é o que você está falando. E estamos saindo das escadas. Nós somos traidores.